A Sony fez a desmontagem total do Playstation 5, vamos acompanhar. Cuidado ao desmontar, risco de acidentes e perda da garantia. Aqui apresento o console por inteiro, bem grande por sinal. Entradas USB, tipo A, e tipo C, na frente. E atrás, 2 entradas USB, rede, HDMI, e cabo de força. Entradas de ar, 2 lados. Desmontando suporte vertical. Tchau. 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 Desmontando tampa superior, e inferior, só desencaixar. Aqui, o couler, e duas saídas para eliminação de poeira. Encaixe para expansão SSD compatível. Aqui, o couler. Aqui, o couler. Aqui, o couler. Aqui, o couler. Desmontando o couler. Aqui, o couler. Desmontando o couler. Retirando o drive de Blu-ray. Aqui vemos a placa Wi-Fi. Retirando a proteção e a placa-mãe. Aqui vemos a CPU AMD Ryzen Zen 2. E a GPU AMD Radeon RDNA 2. 16 GB de memória interna. Aqui o HD, SSD e o controlador. O HD, SSD e o controlador. Sistema de dissipação térmica com metal líquido. Dissipador de calor, bem robusto. Por último a fonte. Por enquanto é só. Grato por assistir. O HD, SSD e o controlador. 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 O HD, SSD e o controlador.